Olá, meu nome é Luísa, sou professora de Geografia e aqui no Especada Virtual a gente vai dar continuidade ao conteúdo do oitavo ano. E o assunto é o UNASUL. Bom, a UNASUL, que significa União das Nações Sul-Americanas, é uma organização intergovernamental composta por 12 estados da América do Sul, cuja população total foi estimada em 396 milhões, 391 mil e 32 habitantes em 1º de julho de 2010. Foi fundada dentro dos ideais de integração sul-americana multissetorial, conjugando as duas uniões aduaneiras regionais, o Mercado Comum do Sul e a Comunidade Andina das Nações. Bom, o Tratado Constitutivo da UNASUL foi assinado em 23 de maio de 2008, na terceira cúpula de chefes de Estado realizada em Brasília e no Brasil. O Estado Constitutivo definiu a instalação da sede de união em Quito, no Equador, o Parlamento Sul-Americano em Cochabamba, na Bolívia, e a sede do seu banco, o Banco Sul, em Caracas, na Venezuela. Bom, o que acontece e quais são os princípios da formação da UNASUL? A UNASUL tem a ideia de integrar e ser uma forma de união mais ampla do que a Comunidade Andina e do que o Mercosul. O Mercosul, apesar de estar com seus projetos de ampliação dos seus membros, ele é basicamente constituído por dois países centrais, que é o caso da Argentina e do Brasil, e dos dois outros países que estão compondo, seriam países menores, e que estão ali também como forma de integração. O Mercosul vai apresentar alguns problemas do seu desenvolvimento, na sua implementação de política pública, na sua eficácia econômica, mas ele acaba criando um pouco um problema de você não ter uma instituição ampla. Uma solução para isso, ou uma busca para isso, uma forma de você ampliar a América do Sul, a integração sul-americana é justamente a criação de uma outra comunidade que pudesse abarcar esses outros estados e unir essa comunidade andina com o Mercosul. É muito comum, a gente pode ver aqui, que você tem a sede em Quito, o Parlamento, em Cochabamba, o Banco, em Caracas, que também é uma forma de você desmembrar e distribuir a administração desse grupo, para que você possa descentralizar isso, não só um país líder, que todos os países possam contribuir. E a ideia, o interesse brasileiro é incrementar as relações comerciais, incrementar a integração regional dentro do bloco. A ideia é que você possa aumentar as relações dentro da América do Sul e fortalecer esses países economicamente, para que eles possam ser mais competitivos no mercado internacional. Bom, em 4 de maio de 2010, uma cúpula extraordinária do chefe de Estado realizada em Campana, 75 quilômetros ao norte de Buenos Aires, o ex-presidente argentino, Néstor Kister, foi eleito por anunidade o primeiro secretário-geral da Unasul, para o mandato de dois anos, fornecendo ao Unasul uma liderança política definida no cenário internacional. O novo cargo concebido foi o primeiro passo para a criação de um órgão burocrático permanente para a União Supranacional, que eventualmente substituirá os órgãos políticos do Mercosul e da comunidade andina. Sede do secretariado localiza em Quito, como a gente viu. A ideia é que o Mercosul não se desfaça, mas a ideia é que você tenha um bloco mais politicamente forte, mais politicamente justificável, para que aí você consiga lutar e justificar o seu processo, e você consiga integrar de forma mais organizada esses países, e vencer os obstáculos que esses países enfrentam no processo de integração. Bom, eu espero que tenha ficado claro. Tchau!